Brasil, unido contra a dengue. O combate ao mosquito da dengue continua. Dengue mata. E o pior é que o ovo do mosquito resiste mais de um ano fora da água, não é, seu João? Isso mesmo. Por isso a gente sempre tem que esfregar com escova e sabão os recipientes que podem acumular água pra eliminar os ovos do mosquito. As chuvas estão aí, gente. Não deixa a água acumular. O Brasil está unido contra a dengue. E você, está pronto? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Brasil, um país de todos.